Música Olá, na edição de hoje você vai ver Moradora do bairro João Pioli é vencedora do concurso Natal Iluminado Cerca de 28 mil pessoas foram atendidas pelos CRAS em 2014 Equipe de combate à dengue visita bairros para orientar a população Isso e muito mais você assiste agora no Indaiá Notícias Música Ontem à tarde a Guarda Civil tirou de circulação mais um bandido Responsável por dois roubos recentes aqui em Indaiatuba O grupo de apoio preventivo da Guarda Civil fazia ronda pela avenida Francisco de Paula Leite Quando avistou um indivíduo que estava em uma bicicleta Parecido com um procurado por dois roubos recentes O pintor foi abordado e confessou os crimes que aconteceram na sexta-feira passada Dia 9 de janeiro em dois estabelecimentos comerciais da cidade Ele já tinha passagem pela polícia por dois outros roubos E no final da tarde também ontem, com a ajuda do helicóptero Águia A Guarda Civil resgatou duas pessoas na mata da Fazenda Pimenta Os amigos tinham saído para andar de bicicleta pela trilha da Fazenda E segundo testemunhas, assim que se perderam, um deles começou a passar mal por causa do calor Eles então decidiram chamar por ajuda e mobilizaram o corpo de bombeiros, a Guarda Civil e até o helicóptero Águia Após mais de duas horas de busca, os amigos foram avistados próximos à divisa da cidade com salto Bem debilitados e aparentemente desidratados por causa da alta temperatura Eles foram encaminhados para o pronto atendimento, mas liberados e passam bem E hoje, aconteceu a entrega dos prêmios aos proprietários das casas que se inscreveram no concurso Natal Iluminado A sede da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Indaiatuba, a ACI Nomeou na manhã de hoje os cinco finalistas do concurso Natal Iluminado E a grande vencedora foi Maria Aparecida Marquete, que ganhou uma TV de 42 polegadas E toda vez que eu olhar para ela, para a minha televisão nova, né Falar, poxa, ganhei, né, de uma coisa que eu fiz, foi bom para as pessoas, foi bom para mim Eu estou muito contente, estou muito feliz Essa foi a primeira vez que Maria Aparecida participou do concurso Seu principal objetivo não era ganhar, e sim dividir tudo o que comprou ao longo dos anos Com as pessoas que não tinham nada e queriam decorar suas casas O importante não é competir, é espalhar o espírito de Natal pelos quatro cantos da cidade Então quem não tinha decoração e tinha vontade, ó, eu tenho alguma coisa lá, eu não vou usar, vai buscar E assim a cidade ficou mais bonita também, né Para a vencedora, a maior gratificação foi a participação e a alegria das crianças Aí lá pelas tantas eu pegava minha cestinha de bala, ficava ali, dava bala para as crianças Contava a história do Papai Noel Teve algumas crianças que eu comprei uns presentinhos assim à parte, né Levei lá, olha, o Papai Noel foi na tua casa, você não estava, ele deixou aqui, que bom que você veio Minhas cachorrinhas também, visto elas de Mamãe Noel, né Um menino que mora em frente à minha casa, o Eric, inclusive ele não está aqui, quer dizer, na casa da avó dele Me ajudou bastante, foi o melhor presente para mim foi a amizade dessa criança Tem 11 anos que participou comigo todos os dias Eu chegava do meu trabalho e ele estava sentado na beira da minha calçada me esperando só para me ajudar, né E as crianças, eu tive experiências maravilhosas, eu tive uma criança que não falava Mas se expressou de uma forma assim que, uma criança que não falava, olhar e gritar lindo, né E eu fiquei assim muito emocionada E como a decoração contava com a participação dos três cachorros de Maria Aparecida Um dos visitantes levou o seu animalzinho para prestar a sua homenagem Teve um motoqueiro que foi ele que expôs o cachorro, um fila no meio, no colo, para levar para ver minha decoração Foi ótimo, foi maravilhoso A melhor mensagem desse concurso, na opinião dela, foi poder despertar o espírito e beleza do Natal nas pessoas Enfeitar a casa, dizer o que é Natal, despertar esse sentimento nas pessoas Não deixar o Natal morrer, sabe, não deixar, fazer com que as crianças acreditem que é o espírito de Natal, entendeu É a bondade, é o nascimento de Jesus Não é só assim uma coisa, é, para comprar presente, dar presente, não A magia do Natal, no coração das crianças, gente O olhinho das crianças quando vê o Papai Noel é lindo Não deixe morrer não, faça, põe na sua casa uma luzinha, sabe, põe uma bolinha Se você não puder comprar, faz bolinha de papel, pinta com guache, pendura lá, usa a imaginação Não deixa a magia do Natal morrer Além dos prêmios entregues aos outros quatro finalistas Todos os inscritos concorreram a um sorteio de uma moto zero quilômetro A vencedora foi Kelly Anísio Nogueira Lima Parabéns! E agora a gente fica sabendo onde vão estar funcionando os radares amanhã aqui na cidade Nessa sexta-feira os radares estarão na avenida Bernardino Bonavita No sentido oposto à rua Maria B. Crepaldi E na avenida Presidente Vargas, no cruzamento com a rua do Ilha Azope Garcia O horário de operação é das seis e meia até às onze da manhã Das onze e meia da manhã às três e meia da tarde Os radares vão funcionar na avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé Próximo ao Jardim Esplanada E na avenida Conceição, em frente à faculdade Anhanguera E no último horário os radares funcionam Na avenida Francisco de Paula Leite, próximo à sede do Procon E na avenida Presidente Vargas, próximo ao restaurante Caipirão O horário de funcionamento é das quatro da tarde até às oito da noite E no próximo bloco tem mais conversa aqui no Ideia Notícias O debate será sobre as ações da Secretaria da Família e do Bem-Estar Social Você conhece? Não? Então fique por aí, que o intervalo é rapidinho Até mais! Bom, a gente vê ao longo dos anos quem acompanha a cidade de Indétuba Que tem muita coisa acontecendo E também a Secretaria de Família e Bem-Estar Social É uma que trabalha muito Não só pela parte de terceiro setor Como na parte de alimentação e muitas outras Quem está aqui comigo de novo é o secretário agora de Família e Bem-Estar Social Luiz Henrique Furlan Veio falar com a gente um pouquinho E contar um pouquinho do que acontece na Secretaria, certo? Perfeito A Secretaria Municipal da Família e Bem-Estar Social Ela subdivide-se através do SUS Que é o Sistema Único de Assistência Social Em proteção social básica e proteção social especial Nós temos também, inclusive, o Departamento de Alimentação Que é o Crescanses E temos o Departamento do Terceiro Setor Que é ligado às ONGs O Departamento de Proteção Social básica Ele é referenciado nos CRAS Que são Centros de Referência de Assistência Social Nós temos cinco CRAS em Indétuba Nós temos no Jardim Brasil Nós temos lá no Caminho da Luz No Oliveira Camargo Temos também no Corolla Lá na Morada do Sol E ultimamente no São Conrado O que que... Vamos falar então um pouquinho deles Como foi o ano de 2014 para os CRAS? O ano de 2014 Nós conseguimos inserir pelo menos mais 1.100 famílias Hoje estão cadastradas nos nossos serviços De proteção social básica Em torno de 10.200 famílias Essas famílias são acompanhadas constantemente Nós temos um software Que esse software faz a acolhida da família Pelos nossos técnicos Assistentes sociais ou psicólogos E eles fazem uma avaliação dessa família Qual que é a maior vulnerabilidade dessa família? E ela faz a inclusão dessas famílias nos programas Ou é Bolsa Família Ou é o BPC do idoso Ou o BPC da pessoa com deficiência Ou insere em outros programas Mas todo esse trabalho é voltado Para dar uma melhor condição de vida Às famílias de alta vulnerabilidade A família chega no CRAS E ela direciona o que se encaixa na situação dela E o que seria melhor para ela Perfeitamente Ela é acolhida, ela vai ter uma entrevista Com assistente social E ele, a partir dessa entrevista Vai pôr ao dispor dessa família Quais são os serviços que o município Ou o estado Ou a federação Pode ajudá-la Com isso, ela insere nesses programas Se é o Bolsa Família Ela vai receber o Bolsa Família Se é o BPC Ela vai receber o BPC Tanto para pessoas com deficiência Como para idoso E todo esse acompanhamento é feito Nós temos também O que nós chamamos de CRAS Mirim Que são crianças Que tem grupos que são acompanhados Por profissionais Que fazem oficinas, artesanato Com essas crianças Nós temos também o CRAS Jovem Que são jovens na faixa de 16, 17 anos Que nós contratamos profissionais Para dar aula para eles Para o primeiro emprego Aulas de noções básicas de inglês Noções básicas de informática Trabalhamos com eles Junto com a Toyota Para a sustentabilidade Então é um trabalho Que nós, esse ano Nós acolhemos 120 jovens Que são jovens realmente Pertescentes ao Bolsa Família E nós também temos a dignidade Que são as pessoas da terceira idade Que nós formamos grupos E fazemos também oficinas, artesanatos Então nós temos um trabalho Bastante grande com a rede Para que nós dermos Para darmos uma condição melhor Para essas famílias Em situação de vulnerabilidade social Na verdade é um abraço à família É um abraço à família É um abraço à família Acolhe, direciona E claro, se a família tiver vontade De aceitar essa ajuda É a melhor coisa que ela poderia fazer É a melhor coisa que ela poderia fazer Inclusive nós direcionamos Para todos os serviços Independente da nossa secretaria Outras secretarias Outros braços que precisar Se for do governo do estado Do governo federal Nós damos todo suporte Todo apoio Para que essa família Saia da situação de vulnerabilidade Isso é só um pouquinho Do que a Secretaria da Família Isso é só no social básico Só um pouquinho Só um pouquinho O que mais? Vamos falar um pouquinho mais Sobre essa secretaria Aí nós temos também o CRES Que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social Quando você entra no CRES A pessoa já tem um direito violado Ou ela sofreu algum tipo de abuso Tanto criança, adolescente A mulher, o idoso, o adulto Ou ele está prestando um serviço A comunidade Como liberdade assistida Para jovens, né? Na adolescência tem infrator Temos também Que nós acolhemos o adulto Também em medidas sócio-educativas E temos lá também O projeto que nós chamamos De Gente Eficiente Que são oficinas, cursos Para pessoa com deficiência Que a gente até viu As apresentações Do pessoal de gente deficiente ViniMesh tem alguma exposição Que eles fazem Eles estão fazendo a exposição Agora, inclusive De quadros Lá no Polo Shopping Nós tivemos a apresentação No domingo passado Do festival Mamma Mia Que foi um sucesso Foi lindo, né? Todos participaram desse evento E, inclusive, essas pessoas Com deficiência Do projeto Gente Eficiente Estão participando também Da Parada de Natal Então eles fazem parte Do bloco da Parada de Natal Porque nós realmente Estamos trabalhando Com a inclusão Da pessoa com deficiência Na sociedade Na sociedade Inclusive nós Damos e buscamos Nas empresas Incluí-los no mercado de trabalho É o abraço Que a gente acabou de falar Vamos buscar capacitação Vamos buscar empresas Que, na verdade, legalmente Ela também precisa Acolher essas pessoas com deficiência Mas nós não vemos Pelo lado da lei Nós vemos pelo lado Na inclusão da pessoa com deficiência No mercado de trabalho Então todo esse trabalho É feito pela nossa equipe Além da pessoa em situação de rua Que esse é um público Um pouco mais complexo Que nós temos Antigamente Nós tínhamos mais A pessoa Que em situação de rua Que era envolvida Somente com as drogas lícitas Só com o álcool Hoje nós temos Uma grande quantidade De pessoas Envolvidas com drogas Ilícitas E é uma coisa Que a gente Quem acompanha A gente Quem acompanhou O Indaia Notícias Viu muito No ano de 2014 A gente falando Do programa Viver A Secretaria da Família E do Ministério Social Também participa disso Inclusive nós construímos E adaptamos O que nós chamamos De central de risco Essa central de risco Tem duas psicólogas Tem administrativo Tem motorista Com carro Para fazer Qualquer acolhida necessária Então a pessoa Só que nós trabalhamos Mais no lado preventivo E o combate ao risco Na verdade Então a pessoa Foi desenvolvido um software Que a pessoa Liga na central Fala as condições Que a pessoa está Esse próprio software Já vai dizer Já vai dizer É uma pessoa Que já está envolvido Tem que ser encaminhado Para o CAP Não Ele está ainda Na área amarela Dá para tentar Recuperá-lo Então nós inserimos ele Tanto na cultura Como no esporte Ou em outra atividade Que ele queira Não Está na área verde Então esse não tem problema Tudo isso é um software Fica como um histórico Da pessoa E a contra referência Inclusive Esse software Ele é ligado aos CRAS Quando ele recebe Ele aciona o CRAS O CRAS O gerente do CRAS Recebe uma luzinha No seu computador Sabe que ali Tem um problema Ele insere Vai fazer essa busca ativa Vai acolher essa família E vê o que é melhor Para ela Então não importa O CRAS Que ela vá Não importa Todos estão Interligados Interligados Caso É uma região Que não exista CRAS O próprio pessoal Da central Faz essa busca ativa Então nós Basicamente fechamos O círculo E nós temos Inclusive A contra referência Se ele foi encaminhado Para o CRAS O CRAS Tem que dar devolutiva Para a central de risco Se ele foi para o CAPES O CAPES Tem que dar devolutiva Para a central de risco Para que a pessoa Não se perca Então daqui a seis meses O que aconteceu com essa pessoa Ele tem todo o seu histórico Isso é ótimo Para quem mora na cidade Quem usa os serviços Que estão no CRAS Isso é muito bom E o programa Viver É a menina dos olhos Do nosso prefeito Que é a prevenção Às drogas Que nós sabemos Eu digo Que isso é a plaga do século Com certeza Porque todas as nossas forças Unidas Nós ainda Nos sentimos impotentes Para combater Esse desafio Que nós temos pela frente Infelizmente a droga Ela está presente Em muitos Em muitos Anjos da nossa vida Isso A gente vê isso diariamente Em todas as camadas sociais Em todas as camadas sociais Então Querendo ou não Esse programa Viver Ele vai colaborar para isso Para prevenir Tanto as crianças As adolescentes Para tentar recuperar Quem está De alguma maneira Dependente E quer ajuda Isso É isso Isso E quem está em Situação de risco Nós também damos alternativas Então eu acredito Que esse programa É um programa de médio e longo prazo Porque você sabe A prevenção Ela demora a acontecer Mas você tem que iniciá-la Então esse ano Mais de 20 mil alunos Já receberam orientação Sobre o programa Sobre o problema Que a droga traz Para ele Para a família Então nós temos Assim um trabalho Bastante intenso Vamos falar de alimentação Vamos falar de alimentação Crescans Vamos falar sobre o Crescans Inclusive ontem Nós tivemos a formatura Dezembro foi mês de formatura Fui mês de formatura O Crescans Ele forma duas turmas por ano Né Que é o projeto Educação Alimentar Nesse projeto Educação Alimentar A pessoa se inscreve No programa Lá no Crescans Gratuitamente Tudo é gratuitamente Você acha que ele só De comprovante de residência E de identidade Né Sim Perfeitamente E as pessoas que não tem Condições de transporte Nós temos Uma van Que vai buscar A pessoa Até a sua residência Leva a pessoa Lógico Não leva na porta da casa Mas tem um ponto Né Que ele pega Leva e retorna A pessoa que tem condição Ela vai Né E nós deixamos assim Aberto para a comunidade Por quê? Quando nós entendemos Que nessa alimentação saudável Essas pessoas são multiplicadores E quando Isso aí tem dado Assim Nós tivemos vários depoimentos Ontem Onde as pessoas conseguiram Reduzir seu nível de colesterol Seu nível de diabetes Então é realmente Um programa muito bonito Esse ano Nós formamos Mais de 300 pessoas Semestralmente Semestralmente Para quem está em casa E não conhece O Cresans Esse curso Que o Sr. Furlan Está falando Ele conta a você Como você poder aproveitar Os alimentos Das épocas Como ter uma alimentação Saudável A saudável Como fazer Pratos muito gostosos Com Incentivando A vida saudável É justamente Esse programa Que o Sr. Furlan Está comentando Perfeitamente Inclusive eles ensinam Como usar menos óleos Menos sal É nesse caminho Da alimentação saudável Que ajuda a reduzir tudo Inclusive O uso de remédios O uso de remédios Perfeitamente Perfeitamente Mais um pouquinho Tem mais coisa na secretaria Temos o terceiro setor Temos o terceiro setor Também O terceiro setor O terceiro setor O que é o terceiro setor Nós criamos a secretaria Para que ele dê apoio As nossas organizações Não governamentais As organizações não governamentais Para nós É um braço fabuloso Que nós temos Aqui na cidade Tem muitas entidades Muito atuantes As ONGs São muito atuantes São muito competentes São extremamente sérias E nós temos Uma parceria Muito gratificante Com elas Obviamente A secretaria Repassa subsídios Elas fazem Toda a prestação De contas Que nós repassamos Para o tribunal De contas Do estado Nunca tivemos problemas Então assim Nós entendemos Que ela faz Uma parte Que caberia Se não existisse A prefeitura Teria que fazer Mas eu sempre digo Assim As ONGs Elas fazem Com amor Então a qualidade Dos serviços Que elas prestam É muito mais Produtivo É muito mais Feito com o coração Isso aí tem conseguido Grandes resultados E nós então Entendemos Que nós teríamos Que ter essa parceria E a nossa secretaria Dá todo o apoio Dando capacitação Para eles Mostrando Palestras De como fazer Capitações De recursos Para elas também Temos um contato Com o nosso secretário De desenvolvimento O Renato Stock Que é o nosso Grande parceiro Que está abrindo As empresas Para que nós mostremos Os projetos Das nossas ONGs Para que as empresas Também acolham Esses projetos E ajudem As nossas instituições Essa é uma maneira Ótima de colaborar Com a sociedade Onde a empresa está Perfeito Já que está aqui na cidade Nada mais justo Do que ela Ajudar Porque nós estamos De uma forma ou outra Cuidando dos seus funcionários Não é verdade? Inclusive Esse ano Nós instituímos O Imposto de Renda Solidário Janeiro agora Tem então O Imposto de Renda Solidário Janeiro agora Se Deus quiser Começaremos a nova campanha De Imposto de Renda Solidário Que a pessoa pode doar Até Pessoa física Nós mesmos Podemos doar Até 3% Daquilo que nós formos pagar Para o Imposto de Renda Solidário Que é revertido Ao FUNCRI Ou ao FUNDI Que é o fundo do idoso E eles serão repassados Do FUNCRI É da criança E do adolescente E o FUNDI É do idoso Então é um trabalho Que nós fazemos A quatro mãos Tenho um carinho Muito especial Pelas ONGs Eu acho que o trabalho Delas Elas são muito dedicadas Muito competentes O seu Furlan é presente Quem já foi Em algum evento Que aconteceu Nas praças Aqui da cidade Que envolvam O terceiro treinador Com certeza Já viu o seu Furlan por lá Eu faço questão De estar presente Então está certo A gente esteve aqui Com o secretário Conversando um pouquinho Um pouquinho mesmo Secretário Sobre o que é Secretaria da Família E do Bem-Estar Social Algum recadinho final Para quem está Assistindo a gente em casa O que nós pedimos Realmente Para quem está em casa Que tenha um olhar Um pouco diferenciado A pessoa em situação de rua Porque nós fazemos Inclusive amanhã Nós vamos fazer uma ação Para que essas pessoas Sejam acolhidas E recebam Os serviços Que nós possamos ofertar Mas as pessoas Eles olham um pouco diferente Eles entendem Que a pessoa está Em situação de rua E o poder público Não acompanha Mas nós acompanhamos Todas essas pessoas Nós temos o cadastro De todas as pessoas Nós sabemos O histórico De todas elas Mas elas não querem O serviço Porque ela É o direito Delas também É o direito dela estar E ela não tem responsabilidade Então é a liberdade De estar na rua E com essa liberdade As pessoas vão Dão um dinheirinho Onde ele vai E compra o seu corotinho Toma a sua cachaçinha Vai uma outra pessoa Fornece alimentação Então ele não tem O compromisso E a responsabilidade De se Se reestruturar Para se ressocializar Então nós pedimos Assim Quando você for Ajudar uma pessoa Em situação de rua Encaminha ela Para os nossos serviços Encaminha para o CAPS Que é a porta de entrada Basicamente Com isso Tenho certeza Que nós estaríamos Ajudando muito mais Essas pessoas No que dando Dinheiro Do que dando Alimentação E participar Das ações Que a secretaria Também disponibiliza O Cresan Nós agradeceríamos muito Se fizer isso O terceiro setor Tem isso Seu Furlan Perfeitamente Porque os serviços São todos gratuitos Estão todos A disponibilidade Da comunidade Inclusive Nós formamos Também o pessoal No curso de Libras Essa semana que passou Que é o curso Que nós abrimos Para a comunidade Para que a pessoa O deficiente auditivo Tenha como se comunicar Então todas as secretarias Teve uma grande adesão Dos funcionários públicos Uma grande adesão Todos E agora basicamente Todas as secretarias Se tiver uma pessoa Com deficiência Nós temos Uma pessoa Para ajudar Para traduzir Para que possa Ele ter um atendimento Mais humanizado Então está certo Seu Furlan Muito obrigado Por ter vindo aqui No estúdio do Indaia Notícias Convido o senhor A participar mais vezes Agora em 2015 Para contar projetos Ou um pouquinho Das áreas da secretaria Que são muitas Estamos à disposição Está certo então E para você Em casa O Indaia Notícias Continua Confira agora A previsão do tempo Nessa sexta-feira O sol aparece Entre nuvens E a chance de chuva Durante a tarde E a noite A temperatura varia Entre máxima de 35 graus E mínima de 24 O sábado também será de sol Mas a temperatura cai um pouco E tem previsão de chuva Para o final da tarde A máxima pode chegar A 34 graus E a mínima deve ser de 24 E no domingo A temperatura volta a subir E podem ocorrer Pancadas de chuva Durante a tarde E a noite A temperatura varia Entre máxima de 35 graus E mínima de 26 E no próximo bloco Você confere Equipe de combate A dengue Visita bairros Para orientar a população Mais detalhes Depois do intervalo Até já A equipe de controle Da dengue Do departamento De vigilância Em saúde Realiza visitas Diárias A casas E estabelecimentos Comerciais Aqui na cidade Com o objetivo De controlar Criadouros Do mosquito Da dengue E orientar As pessoas A adotarem Os cuidados Necessários Os agentes De saúde Realizam visitas Periódicas Nos imóveis Da cidade Essa atividade Ela visa Medir a infestação Do mosquito Aedes aegypti No município Ou seja Nós temos o município Dividido em 5 áreas Onde a gente Visita 600 imóveis Cada área Então nós vamos ver A quantidade de criadouros Quais são esses criadouros Quantas coletas De larvas Que são realizadas Para a gente saber Onde nós vamos atuar No município Para eliminar Esses tipos de criadouros Os mais frequentes Ulisses Explica o que é feito Quando os agentes Encontram algum foco De proliferação Do mosquito Da dengue Os agentes Estão treinados Preparados Para eliminar Aquele criadouro No momento Eles realizam Um controle mecânico Que seria Virar aquele criadouro Eles realizam Um controle alternativo Que é o tratamento Com cloro Ativo E depois Se o imóvel E esse criadouro Foram de muito difícil acesso Existem Outras atividades Burocráticas Que seriam Os termos de notificações Os autos de infrações E penalidades Caso não sejam Regularizadas Que auxiliam A gente no trabalho Um dos locais visitados Foi o salão de beleza Do cabeleireiro Gonçalo Júnior Que elogiou O trabalho realizado Pelos agentes De saúde Esse trabalho Eu acho De extrema importância Porque além De estar orientando A gente Como manipular As plantas Como a gente Cuidar das plantas Da maneira correta Eles informam E além de tudo Eles não estão Algumas pessoas Acham que estão Coagindo Que tem que entrar em casa Por que vai entrar em casa Eles querem ver a minha casa Na verdade Eles querem nos livrar Do mal Que o mosquito da dengue faz Hoje eu descobri Mais uma informação Muito importante Com o pessoal Com os agentes de saúde Que cuidam dessa área Achei de extrema importância Gostei muito Da orientação deles Eu acho que é isso A gente tem que estar aberto A descobrir Como a gente Nos prevenir E cuidar Do nosso ambiente De trabalho E de casa Eu acho que o trabalho deles É extremamente importante A gente tem que abrir A nossa casa Abrir o nosso ambiente De trabalho Tratá-los bem Porque eles trabalham De sol a sol Então eu acho que Isso é muito importante Eu acho que a gente Tem que estar aberto A ouvir E aprender E mesmo com vários vasos Com plantas Não foi encontrado Nenhum foco No salão de beleza Vistoriado A visita aqui Foi bem tranquila Apesar de ele ter Vários vasos De planta Não foi encontrado Nada Ele é bem cuidadoso Não usa os pratinhos Foi verificado também Os ralos do banheiro São todos fechadinhos E é isso mesmo Que a gente espera Da população E durante vistoria Pelo bairro Vila Georgina Uma amostra de larva Foi encontrada Em tambores Que as pessoas Têm usado Para armazenar água Não há motivo Não há motivo Nesse momento Para acumular água Em casa Em tambores Caixas d'água Não ligadas A rede Não tem por que Acumular água O município não está Sofrendo falta de água Não se deve Acumular água Desnecessariamente Porque não há motivo Nenhum Para fazer isso E o engajamento Da população Torna-se Essencial No controle da dengue Com a participação Da população Tivemos Um terço Do que tivemos Em 2013 Em 2013 Foi 763 E em 2014 Foi 247 Porque a população Começou a se conscientizar Que é uma peça Importante No controle da dengue Porque só tem dengue A gente tem água parada Se não tiver o criador Não vai ter mosquito Não tendo mosquito Não vai ter a doença É uma questão Lógica e simples Nós temos que começar A pensar Em preservar A nossa saúde E dos nossos vizinhos E o doutor Piveta Ainda chama a atenção Para a febre chikungunha Que é uma doença viral Parecida com a dengue E que provoca Sintomas muito mais fortes Além da dengue Nós temos agora Que também se preocupar Com a chikungunha Se nós não criarmos O mosquito da dengue Não vamos ter a chikungunha também Quinta-feira É dia de falar de cultura Hoje Quem nos conta Todas as novidades Que lotam As salas de cinema É a jornalista Amanda Barrocas Oi pessoal Tudo bem? Hoje é dia de falar Sobre estreias Nos cinemas da cidade Essa semana Tem quatro novidades Nas telonas Para toda a família A primeira delas É a animação Minúsculos O filme Narra a história Da amizade Que surge entre Uma joaninha E uma formiga Quando as duas Se encontram Numa caixa de açúcar No meio da floresta O problema É que essa doce surpresa Provoca uma guerra Entre dois grupos De formigas rivais E assim A pequena joaninha Terá que usar Toda a sua coragem Para restaurar A amiga preta Encontrou um tesouro O filme não tem diálogos Mas a beleza da caixagem E a fofura dos insetos Garantem muita diversão Confira o trailer Uma caixa de açúcar Que mudaria tudo Encontrou um tesouro AÜAAAAAAA Agora, o destino desse pequeno mundo vai depender da coragem de uma pequena heroína. Minúsculos, o filme. A segunda estreia é Invencível. O longa é a cinebiografia do atleta olímpico Luiz Zamperini. O filme mostra a história real do americano descendente de italianos e retrata passagens de sua vida como o acidente de avião que sofreu no mar, a angústia de passar quase 50 dias à deriva e dois anos em um campo de prisioneiros japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Luiz, a moment of pain is worth a lifetime of glory. All right! We're gonna die out here. We're not dying! I got a collusion advantage. Who is the Olympic athlete? Don't look at me. Hello, mother, father. This is your Louis talking. I am now interned in a Tokyo prisoner of war camp. I can't say this. What it says about America, it's not true. This man must be taught respect. Each prisoner will teach him this lesson. Earn! Earn! Pick me! I used to think that I could do anything. That I was better than I am. Who says you're not? If you can be through this, I swear I'll dedicate my whole life to you. Come on, Louis! If I can take it, I can make it. Stay down. If he drops it, shoot him. Come on. Outra estreia emocionante dessa semana é Boyhood, da infância à juventude. O filme é algo nunca feito antes na história do cinema. O diretor, Richard Linklater, levou 12 anos para finalizar a sequência que narra a história de um garoto de pais divorciados dos 6 aos 18 anos, embalada por referências da cultura pop e uma ótima trilha sonora. O mesmo elenco participou das filmagens que foram feitas em segredo uma vez por ano, entre 2002 e 2003. No Globo de Ouro desse ano, o Boyhood recebeu o prêmio de melhor filme, melhor atriz coadjuvante e melhor diretor. Here's the bumpers. You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers. We have a new student joining us today. Hey, dude. Welcome to The Suck. Mom. Haven't you been drinking? A little bit. Oh. Hey. Where do you want to be, Mason? What do you want to do? E por fim, a última estreia é certeza de muitas risadas. O grupo de coadjuvantes da franquia Madagascar fez tanto sucesso que ganhou seu próprio filme em 2015. A animação Os Pinguins de Madagascar conta a história de Capitão, Kowalski, rico e recruta. Os pinguins espiões vão se unir para impedir que o vilão, o doutor Octavius Brainy, acabe com os pinguins do mundo. Confira o trailer. Vamos morrer. O que deu em você, Kowalski? Que acabaram se tornando mestres do disfarce, da espionagem e dos ataques aéreos. Cega a base, a chapa está quente. Quente, 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 quente. Deixa de ser exibido, recruta. Quando um louco precisa ser detido. Eu tenho o poder de destruí-los. Eles vão ter concorrência. Mas o que está acontecendo? Fiquem calmos, os pinguins. Vocês agora estão sob a proteção do vento do norte. A gente não faz ideia de quem vocês são. O vento do norte é uma força-tarefa de elite. Uma força-tarefa de elite secreta entre espécies dedicada a ajudar os animais indefesos. Em janeiros. Temos que deter o maluco molhadão. Eu e que duas ordens por aqui. Devia ter algemado eles. Mas eles não têm mãos. Só têm nadadeiros. Eu tenho nadadeiras. Não adianta nadadeirica de nada. Quando o mundo precisa ser salvo. Atrás deles! Muito bem, rapazes. Vai ser igual a Cuba. Vinícius. Rio de Janeiro. Do seu nome. Nós chegamos ao centro de Dublin, na Irlanda. Temos que nos misturar. Dança irlandesa. Heróis. Não precisamos desses caras. Tornam-se lindas. Temos que salvar nossas próprias penas. Se tem alguém que pode nos salvar, somos nós. Dos criadores de Madagascar. Ele invadiu o nosso sistema. Debbie. Dave. Dave. Cadê o som? Dave, seu microfone não está ligado. Aperte o botão com o desenho de um microfone. Toda vez que um vilão liga pra gente, isso acontece. Alô? Agora a gente te ouve, mas infelizmente não está te vendo. Parece que estou falando com meus pais. Os pinguins de Madagascar. Temos que descobrir o paradeiro do Dave. Agora responda. Onde está o Dave? Desembucha. Senhor, é um bebê lula. Vai lá, colega. Por hoje é só. Na próxima quinta-feira você confere mais estreia dos cinemas aqui no Indaiá Notícias. E tem muita ação vindo por aí com a estreia de Busca Implacável 3. Até lá! E amanhã o Museu Casarão Pau Preto não abrirá para visitação do público. O motivo é o reforço de dedetização que começou no ano passado em 2014. O procedimento é necessário para garantir também a manutenção do prédio restaurado recentemente. No sábado as atividades voltam ao normal e a visitação será possível das nove da manhã até as cinco horas da tarde. E o Indai Notícias chega ao fim. Fique agora na companhia da Giovana Seabre e o Planeta Esporte. e a gente se vê amanhã. Eu espero por você!